Será que é um bom negócio ter uma conta conjunta, depois que a gente casa, para compartilhar o dinheiro, a vida financeira, enfim, para a gestão das finanças da família? Bom, antes da gente responder essa pergunta, ou para responder essa pergunta, é importante a gente fazer a seguinte reflexão, né? Eu sou solteiro, então é o meu dinheiro. E agora que eu casei, de quem é o dinheiro? Então, deveria ser natural eu entender que depois do casamento, o meu dinheiro se torna o nosso dinheiro. Então, uma conta conjunta, considerando que eu casei com uma pessoa e eu confio naquela pessoa, deveria ser natural a gente fazer essa conta conjunta, considerando que todas as pessoas da família precisam e devem ter acesso às informações financeiras da casa, aquilo que está acontecendo. E não só isso, né? Como a gente não sabe quem é que estará vivo hoje ou até amanhã, essa conta conjunta, ela dá muita segurança para a pessoa que fica, caso aconteça uma eventualidade, porque, pô, se eu morrer hoje, amanhã a minha esposa ficaria totalmente na mão se ela não tivesse acesso à nossa conta corrente. Agora, tendo acesso à nossa conta corrente, ela vai rapidamente acessar o recurso ali, que vai ajudar ela a resolver os problemas, enfim, e a continuar a vida naturalmente. E aí, muitas pessoas trazem questões relacionadas a, não, Rafael, mas como é que eu faço? Eu não posso compartilhar com a minha esposa a vida financeira? Como é que eu faço com isso, cara? Mas, percebe que isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, são questões psicológicas de insegurança que eu tenho, ou que a pessoa que fala isso tem, que impede ela de querer ter uma conta conjunta, ou de querer compartilhar toda a vida financeira. Então, isso precisa ser resolvido. Por que é que eu não confio em uma pessoa que eu escolhi para compartilhar a vida? E até onde eu sei, né? A gente nunca entra num casamento para terminar, não é verdade? Então, eu preciso de entender isso, de entender que se eu tenho uma insegurança em relação a, vou compartilhar ou não a vida financeira com o outro, preciso resolver isso dentro de mim, certo? Não é que o relacionamento não possa terminar em algum momento, alguns casamentos terminam mesmo, mas se terminam, então a gente tem que criar mecanismos de segurança para que isso aconteça. E compartilhar a vida financeira é uma das formas mais seguras que se tem de fazer esse tipo de negócio, entendendo que se eu ganho mais, provavelmente eu vou pagar mais conta mesmo, se a outra pessoa ganha menos, ela deve pagar menos, e está tudo certo, né? Não tem essa coisa de, ah, eu ganho, eu estou pagando mais conta do que o outro. Cara, a gente está aqui para compartilhar a vida, não estou aqui para competir com a outra pessoa, não estou aqui para brigar, para brigar quem é que paga o quê aqui nessa situação. Então, a gente tem que entender que o casamento é feito para compartilhar as coisas, por isso o dinheiro deve ser compartilhado, deve haver transparência, deve haver diálogo, conversa sobre isso, para que a gente consiga realmente traçar um plano e procurar atingir esse plano com uma visão compartilhada. Imagina uma empresa em que um sócio olha para cá e o outro olha para cá. Onde é que isso vai acabar? Provavelmente não vai dar muito certo. E aí, como é que eu vou entrar dentro dessa empresa, que é o casamento, sem uma visão compartilhada e querendo ocultar coisas do outro sócio? Não confio no meu sócio, não quero mostrar isso para ele porque ele vai querer me roubar, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, faça sim uma conta conjunta se você é casado. E é óbvio que, se você tem um cônjuge, marido, mulher, enfim, se você tem uma relação que a outra pessoa é muito descontrolada financeiramente, ou você é mais descontrolado, enfim, isso também precisa ser trabalhado. Então, isso é educação financeira. Não é escondendo as coisas que vamos resolver a situação. Inclusive, eu já atendi cliente que escondia dinheiro, mulher escondia dinheiro do marido, de repente aconteceu um BO lá e esse cara descobriu isso. Então, acaba o relacionamento. Fica uma situação muito constrangedora quando isso acontece. Então, a gente tem que ser transparente. Agora, se tem alguém descontrolado na história, vamos resolver isso com a educação financeira. Vamos procurar o apoio do planejador financeiro para que a gente possa juntos fazer esse trabalho e aí todas as pessoas ficam alinhadas, a família fica mais feliz, fica mais próspera, consegue lidar da melhor forma com o dinheiro e pode ter paz, tranquilidade e viver a vida. Então, é isso aí. Inclusive, se você precisa de ajuda na sua casa e talvez não vê aí o outro ou a outra querendo procurar ajuda, fala comigo que eu vou te ajudar nisso. Com certeza, tá? A gente tem um sistema exclusivo e especial para atender os clientes aqui. A gente faz todo esse acompanhamento ajudando todos os membros da família a se engajarem no processo de planejamento financeiro, que melhora muito não só a vida financeira, como as relações, como a saúde mental, a saúde da família e todo o resto. Então, conta comigo aí se você precisar e pode colocar um comentário aqui o que você acha disso. Você acha que deve compartilhar a sua vida financeira com as pessoas da sua casa? Deve haver conta conjunta aí ou se você já tem também, compartilha comigo que eu vou adorar saber e manda esse vídeo para outras pessoas casadas que você conhece, você vai ajudar elas a refletir sobre esse assunto. Como o Tua Feita fica por aqui, eu vejo você em breve no próximo vídeo. Até! Tchau! 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 Tchau!